Qualquer coisa vira tarô, porque tarô é uma forma de ver a vida, mas os segredos, alguns segredos da espiritualidade estão contados aqui. Esses segredinhos são segredinhos fixos. Existe um motivo pra essa carta ter duas pessoas aqui, ter um cara aqui, né? Aí esse cara aqui fala pra esses dois caras, a cara cola aqui, ó, os caras colados aqui, tá vendo? Existe um motivo pra estar dessa forma. Mas o cara faz um negócio totalmente diferente, vai funcionar? Vai funcionar porque a tua intuição vai pegar o ícone da carta e vai transformar em algo. Porque a sua intuição, e todo mundo tem. Tem alguma relação, o baralho normal, com esse baralho? Olha, há controvérsias. Tem um bando de maluco que diz que esse baralho evoluiu do baralho normal. Tem um outro bando de maluco, que me inclui, que diz que o baralho de azar, o baralho de jogo, evoluiu desse baralho. Como assim? O baralho de jogo evoluiu desse baralho? Então primeiro você lançado isso, mas depois você lançado o baralho de jogo. Exato. Porque esse daqui, lembra? Que ele pode ter começado lá nas cavernas. É, não tem a origem desse daí. Ah, então peraí. Então é por isso que os caras fizeram o jogo, por isso que tem uma porra dos jogos, é por causa do baralho. Ó. Ih, eu fiz uma bagunça de nada com o meu tarô agora. Ó. Vamos pegar o seguinte. Deixa eu ver se eu encontro uma carta aqui. Como assim? Você pega um dois de paus. Tem um dois de paus aí? Enquanto isso eu vou ler uma observação, na verdade, do Leandro Gomes. Que é um amigo nosso da fábrica lá. Ele disse que o apresentador André, esse aqui, nosso amigo André, é a cara do apresentador André Renning, do Esporte Interativo. Eu acho que ele tá no Esporte Interativo. Eu pesquisei e parece mesmo. Não é ele, é que o André usa um pseudônimo pra fazer lá, porque ele não gosta de ser famoso. Ah, sou eu, cara. Eu não sabia. É a maquiagem. Pô. O André, quando dorme, sai do corpo e vai fazer o outro corpo. É. Ó. Esse aqui é o Arcano Louco. Ele vai se transformando em todas as cartas. Você repara que ele é o Bobo da Corte. O Coringa. O Joker, né? O Coringa. É o Joker. É o Coringa. Tá. O único Arcano maior que permaneceu no Baralho de Azar, que pode representar qualquer carta. Porra, então tem o Coringa nesse baralho aí. Por um acaso, o Coringa é o baralho mais importante. E isso aí derivou do baralho normal ou o baralho normal desse? Não, ao contrário. O baralho normal derivou desse. Lembra, o Louco substitui qualquer carta. O Louco se transforma nas outras cartas. Bom, esse é o primeiro ponto. Aí, o baralho de tarô tem cartas de 1 a 10. O 1 nós chamamos de As. Sim. De As a 10. Estou falando de baralho de tarô. E mais quatro cartas que são a corte. Rei, rainha, cavaleiro e págino. Ou rei, rainha, príncipe e princesa. Depende da configuração do tarô. O que os caras fizeram? Tiraram o cavaleiro. Ficou rei, rainha e págino. Que eles chamaram de rei, dama e valete. Como é de 1 a 10 e 4 cartas, 14. No baralho de azar ficou de 1 a 10 com 3 cartas, 13. Cada maço tem 13 cartas. Cada naipe, 13 cartas. Porque 13 é relacionado com o número de azar. Aí você tem 4 naipes, ouros, copas, espadas e paus. Igual o tarô. É a mesma configuração, porra. Com uma carta a menos. Pra ficar com 13, pra ser de azar. Então dá pra ler tarô num baralho normal, velho. E o coringa. Tem gente que lê carta normal. Não dá pra ler tarô num baralho normal. Daria se você usar essa coisa que eu falei. Que você lê tarô em qualquer lugar, em qualquer coisa. Se você já tiver um conhecimento do baralho de tarô. Sai um 2 de paus. Se você lê esse 2 de paus, como um 2 de paus do tarô. Se você fizer essa transposição, dá. Mas como eu disse, dá pra você ler tarô em qualquer coisa. Você olha aqui, você lê tarô aqui. Você olha aqui, você lê tarô. Olha, essa mesa aqui é um 3 de copas. São 3 copos com líquido dentro. 3 de copas. O 3 de copas no baralho de tarô fala muito de comemoração. Talvez a gente esteja fazendo hoje aqui uma grande festa. Um reencontro de amigos. Um papo furado bacana e instrutivo. Que talvez vai inspirar uma série de pessoas a uma série de outras coisas. E... Pô, que visão positiva que o tarô tem, cara. É sempre assim? Não. Não. Eu tenho... Eu tô tendo uma outra visão sobre o tarô também, velho. O tarô! Pô! A vinda do Walter aqui tá desmistificando o tarô pra mim. Olha, ele tá soltando as cartas aqui. É porque ele bota uma vira, mas joga um truco aqui. 3 de copas. 3 mulheres brindando. Nós 3 brindando. Olha, Rafael. Muito bom. Um encontro de amigos, porque por mais que estejamos fazendo um processo aqui, somos amigos de outros tempos. O André é mais que um irmão pra mim, né? Miliano, caralho. Então, a gente lê tarô em tudo. Mais uma perguntinha? Pergunta. Renata pergunta. Qual Renata? Fernandes. A minha pão, essa dele é Fernandes. Tô ligado. Mercúrio retrógrado. Fale um pouco sobre isso. Mergulho? O que é e o que influencia? Mergulho retrógrado? Mercúrio retrógrado é papo de astrólogo. Eu sou tarólogo. Eu não entendo de astrologia. Mas acaba com ólogo. É, ginecólogo também. É psicólogo. Tudo acaba com ólogo. Somos caracólogos. É. É, debaixo dos caracólogos do seu cabelo, né? Que não há. Criatividade, velho. Tem que ter imaginação. Então, o que dizem de Mercúrio retrógrado é que seria uma condição planetária ruim, violenta, de, como chama, de situações estanque. Eu não entendo de astrologia. Não entendo lhufas de astrologia. Eu entendo de tarô. Então, eu vou ficar devendo uma explanação sobre o Mercúrio retrógrado, infelizmente. Se quiser mudar a pergunta para uma outra coisa que caia na minha área, a gente fala. É, não. Ela mesma... Ela disse ok agora. Nesse instante. Ela mesmo disse há alguns instantes... Ela fez um comentário sobre o seu Japamala, né? Que são 108 bolinhas. Ela disse que, pô, André, são duas mil bolinhas para ele. Duas mil bolinhas para ele ficar assim, ó. Para de falar, André. Para de falar. André, para de falar. André. Não é Japamala, é André Mala. Faz um André Mala para mim. Faço. Vamos lá. Legal. Gostei. Tudo que você está falando até agora faz sentido. E eu ainda sinto que você está respondendo a primeira pergunta. O que é tarô? A gente vai conversar aqui cinco horas. E aí, cinco horas, vai ter a resposta do que é o tarô. Com certeza. Eu quero entender, assim. Eu já entendi pra cacete, velho. Você também. Eu estou ligado a não saber porra. Não, você não entendeu, cara. Sem qualquer tipo de preconceito, eu vou te mandar pra cacete. E quando terminar a porra, o negócio. Uma coisa que eu gostei. Eu tinha muito preconceito mesmo. Eu também, cara. Eu também, velho. Eu tinha muito preconceito mesmo. Quando eu começo... Agora, com toda essa explicação sobre origem que não há, mas há, você puxou bem... Perdi o medo. Esse assunto... Não tem muita... Eu achei bem legal. Ó, quando eu começo esse processo, quando eu dou a minha primeira aula do curso básico, eu falo pras pessoas assim, tira a mística do tarô. Não olha o tarô como algo místico. É, então. Entendeu? É, é, é. Mas, Walter, o tarô não tem mística? Claro que tem. Tem mística pra caralho. Mas não é só a mística que tem. Se o tarô for místico, as pessoas têm que ter dom pra ler. Qualquer pessoa lê tarô. 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 Obrigado.